Um vídeo muito famoso no YouTube também, que na época foi lançado em VHS, onde o mestre Moisés Murad faz demonstrações das posições, enfim. Então foi sempre realmente preocupado com essa parte da padronização do ensino. Um vídeo bem longo de demonstração do que é o jiu-jitsu, um vídeo seu, né? Eu vi no YouTube há um bom tempo atrás. É assim, um negócio fabuloso para a época que foi feito, bem com a cabeça lá na frente, né? Então vai me precisar mais a data quem fez, né? Começo de 91, 93, por aí. Então, até tocando nesse assunto, Fábio, de didática, em modéstia à parte, né? Eu sempre me dediquei muito ao estudo e pesquisa, né? E procurar ver o que tinha de ótimo no Saraiva, no Mestre Otávio e tudo mais. Mas era muito carente às aulas coletivas. Como o jiu-jitsu vem de uma característica de aula individual, né? Aula particular, era muito carente. Então a característica das aulas antigas era assim, ó. Cada um aquece, se vira, né? Agora o bicho vai pegar, vamos lá e luta. Então era isso. E aí eu falava assim, desde criança eu pensava, poxa vida, mas o jiu-jitsu não pode ser só isso. Isso tem uma coisa tão bonita, tão bonita, complexa, tão forte. Tem que ter muita coisa atrás disso. Então o meu campo de pesquisa começou quando eu comecei a treinar. Com 11 anos eu já senti essa vontade de fazer esse resgate, né? Então eu tinha muitos amigos do Rio que vinham aqui assistir minha aula. Eles ficavam impressionados. Poxa vida, você tem aquecimento, você faz exercício preparatório. Você faz técnica de ataque, técnica de defesa, sequência de técnica. Depois disputa de posição, depois a luta. Pô, lá no Rio a gente faz o seguinte, corre aí e pega, né? Então eu acho que eu consegui colaborar muito nessa transição desses antigos mestres com essas aulas coletivas, né? E eu tinha muitos amigos que eram pretas que vinham fazer minha aula. Poxa, já tô morto. Quando eu chegava no metade lá, eu falava, tô morto já. Porque eu não tava acostumado com o ritmo de uma aula coletiva. Então isso ajudou muito a estimular os novos professores dessas aulas e a formar os meus próprios professores também, né? E quando a gente começou a fazer esses principais eventos em São Paulo, né? Os mundiais, foi muito interessante, por exemplo, na questão do osso, por exemplo, né? O osso ninguém usava. A gente que praticamente fomos os precursores, né? E eu vou ter que falar a data certa que começou o forte desse osso. Em 2006, quando eu fui fazer o primeiro Mundial no Ibirapuera, na época o diretor de arbitragem era o Wendel, né? O Wendel falou, poxa, Moisés, tô com os árbitros aqui e tudo, mas cadê os mesários, né? E naquela época, como a gente tinha aquela transição da tradição do pessoal se dedicar ao evento, então foi um conflito de duas partes. Em São Paulo, a gente usava a tradição. A pessoa ia ajudar o evento sem cobrar nada. Ela ia ajudar o evento para efetivar o evento. Então o cara arbitrava, era mesário e não se cobrava, né? Ele fazia uma troca. E já no Rio, já era bem mais profissionalizado. O cara, para ser mesário, ele tinha que ganhar. E aí, nesse dia, o Wendel chegou para mim e falou assim, Moisés, eu preciso aqui de, no mínimo, 40 mesários, né? Próximo da abertura do evento. Aí eu passei a mão no microfone e falei assim, olha, nós vamos abrir o evento daqui a pouco. E antes disso, eu estou precisando aí de pelo menos 40 voluntários, 40, 50 voluntários para ajudarem aqui de mesários e chamadores. E para susto do pessoal do Rio, né? Desceu mais de 100 pessoas, 100 alunos meus e amigos. Enflotou a parte de baixo. Eu falei, faz uma volta aí um do lado do outro. Posição, ouço. Aí foi aqui, ouço sonoro com mais de 100 servidores. do jiu-jitsu. Aí o Wendel olhou para mim e falou assim, eu estou impressionado, isso não existe em lugar nenhum. Eu falei, Wendel, estão todos à sua disposição. Ouço. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL